Bom dia família, tudo bem com vocês? Diante de Time Car Service O que será esse carro aqui em 3.2 bar Da linha de pressão a 3.7 E uma vazão aí de 85 ml por hora, né? Começando só segunda-feira Tudo bem com vocês? Diante de Time Car Service Vamos para mais um diagnóstico aí Deixar essa dica aí até mesmo para o reparador, né? Que tem esse aqui, é um Honda Fit 2007 Nosso amigo Walter Obrigadão Walter, tá com a gente aí já faz algum tempo Já teve o carro algumas vezes fazer algum serviço E ele começou a reclamar que o carro está perdendo força Vai sair com o carro, pisa no carro O carro demora, dá aquela amarrada para depois deslanchar Tá aí, às vezes ele parla na subida O carro está ficando fraco demais Ele viu a segunda área de bobina Elas são novas, ele fez uma revisão na parte de bicos Segunda área de válvulas há uns meses atrás O carro estava beleza, mas agora de um tempo para cá começou a perder força E eu falei para ele, na vez de ver, há um tempo atrás Ele falou, compra bomba, filtro Esse carro tem um filtro interno, né? Na bomba de combustível ali E poucas pessoas fazem a troca daquele filtro E o Walter, como não gosta de cuidar do seu carro Passamos para ele as dicas certinho Ele foi na concessionária, buscou o filtro Está aqui, ó Vou mostrar para vocês aqui Ele comprou filtro, comprou bomba Tudo originalzinho O filtro original, ó, tá? Saiu mais em conta aí, se for ver Do que às vezes um paralelo Está no mercado aí Comprou bomba Bosch Que é a aplicação correta Passei para ele a numerada Monecratura E a marca que deveria ser colocada Para não ter erro, né? De aplicação E o conjunto de filtro Vou mostrar para vocês aqui A qualidade Que é top demais Então eu vou mostrar para vocês aí Como é que faz a troca Nessa parte tem vídeo aí Eu estou explicando como é que faz a troca, tá? Porém, não vou fazer a troca do filtro Vou fazer completinho Não vou mostrar Às vezes não vai dar tempo Devido a correria Mas olha aqui a qualidade O material, tá? Vem completinho Os filtros, pré-filtros O filtro do Honda Fit De primeira geração É essa parte aqui, ó Tá? Vem completinho Vem com chicote Vou mostrar para vocês aqui Vou colocar aqui em cima Olha aí, ó Chicotinho da bomba Esses anelzinhos oring Que tem que trocar E a bomba aí Ele comprou a bomba Bosch No padrão Vai ser tudo estaladinho Mas esse carro Ele não tem retorno Na bomba ali De você conseguir medir pressão e vazão Porém, a ferramenta adequada Eu uso aqui a Cachistron, tá? Ela é uma máquina copa Para medir pressão e vazão Porém, tem umas torneirinhas Tem alguns anômetros aí Tem uns amigos que perguntam para a gente No WhatsApp Eu chamo o Jean Como é que eu faço para medir a vazão Do carro que não tem retorno? Já digo para vocês aí Vocês vão estar acompanhando Valeu? Bora para cima Está aqui o Dr. E Cinco-Propédia, né? O carro está ali A média de aplicação de vela Tudo tem que ter uma literatura técnica Não simplesmente aí Basear Aqui tem que fazer o dia a dia, né? Aqui tem um corolão Fazendo a troca dos fluidos Esse aqui É o Onix Fazendo a troca dos selos Desmontar tudo E depois passar para o cliente Para desmontar a parte traseira Para fazer também a parte traseira Se você faz uma Roda há pouco tempo Começa a dar problema Na parte traseira E observando aqui Já vem na cabeceira das velas Aqui Perca de centelha Fuga de centelha nos cabos Esse carro Mostra trabalha com o carro Com Uber Anda muito Então Né? Deu economia para eles É bom Esse aqui vai para trocar O rolamento da roda dianteira Está com ruído ali Um chiado Parece um chorinho E está com folga na roda O cliente falou que precisa No freio Dar uns estralos Foi ver Está com o rolamento ruim Esse aqui está montando um cabeçote Esse C4 Palace Fazer câmbio E aqui está uma rondinha Tá? Já está Instrumentado Hoje de manhã Já fizemos uma troca De fluido De transmissão automática Do CVT Já colocamos aí O fluido original Que atende A primeira geração E aqui amigos O aparelho já instalado Se eu olhar aqui Fica um pouco de combustível Mas como está preto Isso aqui sujo Muito tempo sem manutenção E a pressão Isso aqui trabalha Na casa aí Os 3 bar 3 bar e meio Vou mostrar para vocês Está dando a média De 2 bar aqui Vou subir agora Uma luzinha aqui Ele vai dar aqui em cima Ele vai dar aqui Aqui está dando 2 bar E vamos dar uma partida No carro Se vocês vão Estar vendo aí Pressão Liga a chave Vê Que aqui é vazão E aqui é pressão Vou dar a partida Olha lá Carro em funcionamento Funciona normal Né Normal funcionamento Porém Você vem aqui Cadê a pressão A pressão Tem que estar em 3 Aqui De 3 a 3.7 Está 2 bar de pressão Porém aqui A gente não tem vazão Não tem vazão Está vendo Tem que estar na casa De 80 A 100 Aqui Está dando um pouco De reflexo aqui Vou ver se você consegue Mexer nesse negócio aqui Mudar A posição Para vocês verem melhor Não vai dar não Eu uso O PQP aqui Para apoiar O manômetro Melhorou Tá Vamos mexer aqui Olha aí Na casa dos 2 bar E a vazão Está 0 Porém esse manômetro Aqui Entrada Saída E aqui Tem essa torneirinha E vou pôr no litro Você medir a vazão Dos carros Que é Sem retorno Vamos guardar aqui Tem só uma entrada Não tem duas entradas É só uma A pressão dele É dentro do copo Então está ligado Certinho Tem a pressão aqui O que eu vou fazer Para fazer a vazão Vou ter que abrir Essa torneirinha aqui Para sair a vazão Aqui A bomba boa Ela vai ter que manter 3 bar de pressão E vou abrir Essa torneirinha Você vai ver Que vai subir Essa bolinha aqui Vai subir até 80 85 aqui Não chega até 100 Tá Vai chegar na casa Dos 80 aqui Chegando aqui E a pressão não cair A bomba está boa Se subiu aqui E a pressão caiu A bomba está ruim Então bora lá Ó Manda a torneirinha Vou focar aqui na bolinha Vai começar a abrir Ó Começou a subir Subindo Mas olha a pressão Vai caindo Vai caindo Caindo E a pressão não chegou nem Em 60 Ó Vobre mais Não sobe Tá subindo para 80 Mas olha a pressão Caiu a zero Tá Então se o seu carro está fraco Sem força para andar Rendimento Olha aí Vocês vão ver Não tem vazão nenhuma Abriu o máximo já Que está aí na casa dos 60 80 Mas a pressão não tem Se eu pisar aqui O carro não responde Olha lá O carro afoga Aí o carro afogou Tá Porque não tem pressão E não tem vazão Então os dois aqui Trabalham em conjunto Ó Vou fechar Fechei Tá Vou ligar a chave Umas duas vezes Aqui vocês vão ver Quando eu ligar Primeira vez aqui Você vai ver que a pressão Vai subir um pouquinho Vou ligar a chave Liguei Olha lá Sobe e abaixa Novamente Pressão de um bar e meio Vou ligar a chave de novo Aí já pressurizou a linha Pronto a partida O carro é em funcionamento Mas a pressão Cadê? Olha aí Sem pressão alguma E sem vazão Se eu abrir a vazão Vou deixar mais longe Agora para vocês verem aqui Por completo Vamos ver aqui Ó Vou abrir Estou abrindo Ó Abriu Começou a subir a bolinha Mas a pressão no relógio Vai cair na automática Não sobe aqui E aqui cai Ó Estou abrindo Ó Abriu o máximo Que deu já Pressão Aí tem a vazãozinha de 80 Porém a pressão Baixa Aí constata Um diagnóstico preciso Que a bomba está ruim E eu não tenho vazão Então nós vamos fazer o que? Vamos fechar aqui Fechei Caiu A vazão E aumentou a pressão Valeu Isso aí Nos dá a certeza De que esse carro Está com problema na bomba De combustível Então nós vamos desmontar a bomba Tá Vamos trocar a bomba nova Refil novo Tudo certinho Daí eu vou fazer a instalação E vou deixar a mangueira ali ligada Para vocês verem A diferença de uma bomba nova Pressão e invasão Do jeitinho que tem que ser Valeu Rondinha é um carro muito específico É um carro exigente Porém não aceita muito peça paralela Segunda linha Ah mas põe tal bomba Cara É jogar dinheiro fora A gente trabalha com isso já faz algum tempo Existe aquele que aceita nossos conselhos Tem aquele que critica Não é bem assim Já teve algumas críticas aí Mas as críticas hoje são construtivas A gente agradece Até as críticas servem para a gente aprender Até mesmo na minha dicção Qual fala Hoje melhorou bastante Eu falava muito rápido Ainda falo Mas se eu estiver nervoso Então é que não sai nada Mas graças a Deus por tudo Igual eu comentei algumas vezes Alguns amigos que nos conhecem Mais há mais tempo Quando eu era mais novo Eu ia dizer gago Mais gago Não saia nada Então hoje eu tenho que agradecer a Deus Pelo pouco que eu falo E tem pessoas que não é grato a Deus Por aquilo que você tem Ou por aquilo que você chegou a ser Porque olhar para trás Era a vida nossa Era bem pior Então hoje eu tenho só que agradecer Se tiver uma crítica Mas que for construtiva A gente vai agradecer também Tá bom? Obrigado aos inscritos no canal Bora para cima Fazer a montagem Depois do almoço a gente volta Portãozinho fechado É a horinha que a gente tem Para fazer um vídeo Portão fechado vermelhão ali É a hora que a gente tem Para fazer um vídeo Para poder ajudar os amigos do canal aí Valeu? Bora para cima Para que vocês gostem E é assim que a gente vai voltar Com a montagem Para seguimento E aqui Já tem desmontado a bomba Né? Esse aqui é o conjunto do filtro Filtro interno Da bomba do Honda Fit Olha como é que tem A parte superior Tá? Dá para ver que já foi trocado Mas encontrei com Aqui com o nosso amigo Walter Acho que não trocou ainda A diferença do copo Esse aqui é o copo original Né? Que vem Já peguei carro E está doendo a mesma coloração Tipo assim Nunca tinha sido trocado Mas se você olhar aqui Aqui é a parte que vai o filtro O filtro No caso a bomba aqui O refil E aqui vai o filtro Essa parte mais escura Porque ele escurece muito A sujeira fica aí dentro E acaba obstruindo a passagem Do fluido Do óleo Do combustível Sai aqui nessa mangueira superior Esses dois aqui Eu respiro A famosa válvula PCV Que ela respira o tanque Ela faz o controle da pressão interna Então tem que ser trocado Desse daqui Se o seu carro nunca trocou Procure se atentar Aí olha lá dentro Tante de terra Que tem areia Isso aqui vai puxando Chega uma hora Que não consegue mais filtrar Começa a obstruir a passagem Isso aqui é o Para a bomba Isso aqui é o filtro Em pré-filtro Tá? Fica bem escuro Vou tirar para vocês ver aqui Como se fosse alguém Para ir filmando E eu montar para vocês Mas com uma mão só Não dá para fazer muitas coisas Mas dentro daquilo Que a gente consegue Dá para ver que ser bomba Aqui no original Com mais de 200 milímetros Durou muito, né? Só a gasolina Essa travinha aqui Dá para ver aqui Vai ter uma travinha de metal Aqui só o original que vem Vamos tirar fora Então para vocês aqui Vai esse anelzinho Órinho aqui A gente faz a vedação Tirar fora aqui E essa pecinha aqui Também tem que ser tirada Para poder pousar no outro Se você olhando aqui Você não vê marca alguma Mas quando você vai Identificar uma bomba Original denso Vai achar aqui Aí no centro do vídeo Entre essa peça aqui E essa aqui Lá embaixo Se eu consigo pegar Para vocês aqui Olha aí Vai dar para pegar aqui O foco melhor Opa Foca aí bichinha Não quer focar não Mas dá para entender Bem aqui Você tem uma moneclatura Escrito denso Olha lá Aqui O foco de celular aqui Eu sofro um pouquinho Com isso Vamos lá Dá para entender aqui Dá para ver aqui Que é original Denso Tá Você dá um print aí Você consegue ver Vai cá dentro Bem no centro da tela Então vai ser trocado Substituído E essa aqui é a bomba original Essa aqui é a bomba Que o nosso amigo Walter Que tem a numeração dela Que atende esse carro Alguém vai comprar a bomba Flex Não vai servir nesse carro Às vezes até mesmo Só a gasolina não serve Tem a específica dele E a Honda Que é a Honda não É a Bosch Fabrica Que é essa aqui Dá para pegar agora A numeração dela Tudo certinho Amigo comprou na loja Porém aqui Você vê que é liso As bombas normalmente Flex ou gasolina Que seja Bosch Aqui é tipo uma escama Você põe a bomba escamada Nesse carro aqui Vai dar vazamento De pressão aqui Você não vai achar o problema Põe a bomba nova E o carro está sem pressão O carro não anda Já peguei carro aqui Da pessoa Falei que é a bomba Quando tirei A bomba estava com a bomba escamada Não serve Tem que ser essa bomba aqui Por que? Quando você põe ela aqui Você pega essa pecinha Essa pecinha Você coloca ela por baixo Né? Ele é tipo um limitador Tá? Esse limitadorzinho Vou mostrar para vocês ali Eu vou abrir o filtro Daí você vem Aqui está o kit de filtro Novo A gente vai organizar aqui Que essa semana foi corrida Acabamos de viagem Aqui vemos o oring novo Esse oring maior aqui Vai aqui em cima Tá? Esse maior aqui Vai no regulador de pressão Que é esse aqui Esse oring aqui Tem que ser substituído Coloca esse E esse menorzinho da ponta Aqui Já vem aqui no kit O maior, menor E o da bomba Tem que ser substituído Substituído Para evitar Que ele está com macio Mas porém Ele perde um pouco da pressão Com o tempo de uso Olha lá Vamos tirar aqui fora Olha lá Sai com facilidade Um E aqui o dois Prontinho Tirado Agora vamos pôr o filtro novo O oring novo aqui O oring novo aqui na ponta E depois a gente vai fazer a instalação Nessa peça aqui De montar o conjunto Tá? Essa pecinha aqui Aquele oring vai aqui na ponta Para poder encaixar Vou mostrar para vocês aqui Na parte inferior do filtro Também esse furinho aqui Aumenta meu dedo aqui Tem um furo aqui Essa parte encaixa ali Com o oring Para dar a vedação Então vamos fazer a montagem Vou desmontar isso aqui certinho Lavar tudo E a gente volta com a instalação Prontinho Copo já montado Montei Aqui Usa a mesma travinha Que não vem nova Essa daqui As conexões Vem tudo certinho Só conectar aqui Esse aqui é o da bomba O outro do sensor de nível Que é esse daqui Montadinho Copo colocado Os anelzinhos O oring trocados Colocou também Um chicotinho Acho que é um chicotinho velho A gente reaproveita Mas já que vem novo Põe novo Para evitar mal contato Nos conectores Tudo novinho As borrachinhas velhas A bomba velha Está aqui Deixa aqui Se o cliente quiser Fazer algum proveito Isso daqui Tem aquele que gosta De levar para juntar Não sei para que serve Mas tem gente Que gosta de levar Então está aí Essas borrachinhas velhas Aqui Então agora Vamos pôr no carro Tudo instaladinho Aqui Quando sempre Montar Testar Aqui Se colocou fora Se tiver alguma coisa Mordida na borrachinha Onde vai a bomba Aqui é o conector dela Está vendo O conector vai aqui A bomba vai sair Mais ou menos no meio Aqui assim Você tem que vir aqui Só de você assoprar Aqui A boca mesmo Você consegue Ele trava Dá pressão Quer dizer Que está com a veração 100% Esse conector A mangueirinha Ele vai lá embaixo Da pressão Na volta E pega aqui No pé do filtro Então se tiver alguma coisa Dentada de ar falsa Aqui Ou a mangueira Que a borrachinha O ringue Que vai aqui Mordeu Ao que você puxar aqui Ou soprando Ou puxando Vai dar vazando o ar Você vai montar assim Não vai dar pressão Então se for esse teste Simples aqui Você vai ver Que está bem vedado Vamos pôr no carro Agora lá E a gente já volta Para o teste Preciso Aqui amigos Acabei de fazer a instalação Tudo limpinho Montei o manômetro Liguei a mangueira novamente Nem liguei a chave ainda Vamos fazer os testes Para a gente ver Vou ligar a chave aqui Vocês vão observar Que já vai começar A subir ali Para quando dá para ver A primeira ligada de chave A bomba já acionou Para encher o copo Fez barulho Vamos para a segunda ligada de chave E nem dá para a partir Só ligar a chave O temporizador já aciona ela A gente percebe Que já começou A subir a pressão Já subiu para 3 bar Mais uma Agora sim Pressurizou a linha Faço aqui Umas 3, 4 vezes Só para poder Ele dar a partida Agora dá para não fazer A partir do carro A partir da dada A gente tem pressão aí 3 bar e meio Quase 4 bar Agora sim Pressurizado Observando aqui Nenhum vazamento Percebe-se que o carro Até a lenta do carro Fica um pouco mais alta Ele começa a corrigir O tempo de injeção O carro vai ficar Com uma arrancada bem melhor E vai diminuir o tempo de injeção Isso automaticamente Vai melhorar a economia do carro Tem carro que se tola o pé Para andar E o carro está gastão Gastão E as vezes mexe com vela Regula a volta Faz tudo no carro E o carro está ruim Então segue o procedimento Olha aí que toque Agora sim Temos uma pressão aí Na casa de 3.8 Da coisa De acordo A ciclopédia do doutorier Já vocês veem A moto Que fica cheia Porém Aqui ó A vazão Não temos vazão Porque esse sistema de bomba Não mostra Então se a gente tiver Um gabarito aí Olha a ciclopédia E o carro está perfeito A gente tem o conhecimento Então vou conseguir passar isso aqui Porque tem muito As pessoas que me ligam Para saber como é Que faz o teste Nesse carro Um relógio que não tem A vazão Mesmo que não foi Esse de caixa de estron Se for um relógio manômetro Que tem a pressão e vazão Mas que tem aquela torneirinha Embaixo Você consegue abrir a torneirinha E fazer esse mesmo teste Que faz com essa máquina aqui Então vamos lá Vamos abrir agora aqui A pressão está embaixo Vou abrir aqui Vocês observam aí Para começar a subir a pressão Olha lá Já começou a subir Ó Subindo pressão Subindo Ó Chegou já na casa do 80 Aí ó O que pede lá né 80 Quase 100 Vamos chegar a 100 Ó 110 E olha a pressão Cravadinho O relógio cravado 3 bar de pressão E está acima da média Está 110 Esse carro aqui Pede 80 Ó Vou abaixar aqui um pouquinho Aí 80 80 E a pressão perfeita E se eu pisar no carro aqui Eu vou acelerar o carro Ó Vou pisar Ó Ó Resposta imediata Ó Vou pisar Ó Perfeita Pressão Vazão Ó Vazão E não cai a pressão Beleza família Vou fechar aqui Para não transbordar Top demais Vou botar os combustíveis No tanque Pressão é redondinha Ó Um serviço sim Executado com precisão Diagnóstico O ar está de boné O ar está sem Calorzão dentro do carro Acaba atrapalhando Valeu amigo Mas fica essa dica aí Aqui agora é de praxe né Só desligar a mangueira aqui Tirar os aparelhos Ligar normal Pôr o console E o carro Passa meio Valker Está liberado E andar Volta teste Nem precisa Que a gente já sabe O que O resultado Daquilo que a gente planta né Plantou Fez o correto A resposta é positiva Valeu Um abraço Desligado inscrito no canal Quem ainda não segue Segue lá no Instagram Né Deixe os seus comentários aí Ó Faz uma dica Mais específica De tal parte Mostrando tal parte A gente vai procurar Quando surgir os carros aqui Está também Seguindo as dicas Dos amigos aí Um abraço Fique com Deus Até a próxima Tchau